Olá amigo, tudo bom? Hoje eu estou aqui em São Paulo e vim trazer aqui um trabalho aqui do nosso amigo Paulo que encomendou eu esse trabalho com esses móveis aqui e desculpa eu não podia estar mostrando como foi feito mas teve muito trabalho então eu quero apresentar para vocês inclusive aqui é uma cadeira de recepção com rodinhas com rodinhas muito boa essa madeira das cadeiras eu também vi um papo com o nosso amigo Paulo que está aqui também que é o fabricante dela já vou contar para vocês e é isso aí eu estou aqui com o Paulo aqui o fabricante das cadeiras o Paulo da Leia ele fabrica as cadeiras eu só faço a parte de madeira para ele e ele faz o ferrado faz tudo ele é o fabricante boa tarde aí galera prazer em participar desse vídeo aí estamos aqui inaugurando aí mais uma barbearia aqui em São Paulo barbearia Medina que vai ser um seu sucesso aqui em São Paulo nosso amigo Paulo então aqui ó as primeiras cadeiras nossas aqui ó as cadeiras vintage aqui baseadas na década de 20, 30 e aí vocês podem dar uma olhada aí ficou bem legal a minha montagem são cadeiras retro elas terminam olha aqui ó tem a parte hidráulica não falta não vai ter nada tudo maravilha de demolição, liderosa tudo coisa boa mesmo ela vai fazer sucesso aí beleza valeu abraço a todos eu estou aqui com o Paulo, o dono aqui da barbearia que está montando aqui e aí Paulo quem sei afro da barbearia e dos móveis o que tem para vocês? boa tarde a todos gostei muito obrigado Marildo e Paulo é um material de altíssima qualidade material de demolição vai durar pelo menos 100 anos outras gerações da família Medina vai usufruir disso gostei muito do acabamento material rústico todas as gavetas a mobília toda material de madeiras de mais de 100 anos de idade então isso fez um diferencial muito grande na barbearia fora isso as cadeiras também como Paulo falou é um estilo mais retrô e valoriza também o estilo da barbearia e isso muita alegria uma pergunta para você aqui e quem quiser vir aqui qual o endereço aqui em São Paulo Paulo? legal a avenida Joaquina Ramalho número 886 na Vila Guilherme em São Paulo gente vai vir pode vir daqui umas duas semanas a ser inaugurado aí segunda semana de janeiro vai ser bem atendido obrigado então é isso aí pessoal se vocês gostaram aí dá um like aí compartilhe o vídeo né inscreva-se no canal nesse momento eu ainda valeu quero aqui deixar aqui o meu abraço a todos e um feliz ano novo aí que vem por aí né e que Deus abençoe a todos muito obrigado tá bom assistindo tá bom grát tá bom Obrigado.